E aí galera, estamos aqui com o Sandman assistiu o primeiro episódio e eu gostei do que vi mas antes de tudo, se inscreve, marca um sininho e não deixa de dar o like falando aqui de Sandman da Netflix pessoal, se você pegar o quadril e ler e for pra série não é que mudou muita coisa mas você não pode seguir muita linha do que é do que tá sendo a reconstituição aí eu gostei muito eu acho que não fugiu muito é isso aí mesmo e vocês vão entender, pra quem nunca leu os quadrinhos a animação, a parte do CGI está fantástica os atores que estão nesse filme já me agradou então eu acho que vale muito a pena já no primeiro episódio é uma série intrigante se seguir essa linha vai agradar muito muito se seguir essa pegada vai me agradar muito e o público é como eu tava falando essa semana filme de comédia, comédia você não pode pegar comédia e inserir em um filme de ficção que mesmo que gere drama violência querer inserir comédia não rola né e essa ficção de cinema não tem comédia irmão não tem comédia e eu gostei muito vale muito a pena você botar na sua agenda riquíssimo num trabalho de CGI muito bom gostei muito do primeiro episódio se encaixou bem muita dramaticidade nesse primeiro episódio gostei muito ainda não vi quanto foi o custo por episódio vou dar uma analisada e vou trazer na próxima vamos toda semana eu vou estar falando de cada episódio não vai ser todo dia porque eu acho que aí vocês tem que ter o fôlego de assistir e vocês não vão assistir no mesmo ritmo porque eu já maratonei a verdade é essa já maratonei até a noite toda já vi tudo e vou voltar a assistir aos poucos para trazer ponto a ponto mas digo a vocês vale a pena sim vá lá assiste Sandman que é uma grande pedida uma grande pedida eu acho que a Netflix acertou nessa série nessa linha de série tem uns públicos para isso o mercado de final de ano está vindo também com grandes séries a HBO Prime Video eu acho que a Netflix deu um pontapé inicial com a série excepcional quem gosta dessa linha aqui não vai abrir mão certo os atores fantásticos a parte de roteiro também gostei tentaram seguir o máximo que puderam dentro do que é a revista do Sandman né então mas antes de eu ir embora não deixe de se inscrever de marcar o sininho se você está chegando aqui agora e não perca a Netflix acertou com essa série de cinema para mim vai ser uma top 10 vai ser uma top 10 na primeira semana vai ser top 10 para quem gosta do gênero vale muito a pena então aqui eu deixo essas minhas colocações espero que vocês gostem vou falar um pouco do segundo episódio eu acho que o segundo episódio vai mostrar muito mostra no filme as fraquezas humanas a falta de coragem covardia tudo que a série vai mostrar nesse decorrer a raça humana é muito frágil em todos os sentidos então isso realmente vai agregar agregou muito na série muito na série e fala da gente mesmo fala da gente mesmo então acho que vocês vão gostar muito da série Sandman como eu estou gostando tá bom então até a próxima fui